Essas ações importantes do mundo retomado que beneficia na fase de hoje o município de Agua Preta. Para iniciarmos esse evento, isso é uma das ações que também beneficiarão o município de Agua Preta. Os alunos da lei Vicente de Queimais, Júlio... Votando de gratidão importante, muitas são as ações ao longo de todo o Estado do Brasil. Votando de saída também os vereadores Júlio... O vereador... Gratidão pela licitação da entrada coberta para a ideia de Vicente de Queimais e para a cidade de Agua Preta. O vereador... Recebe a receitação nesse momento do governador de São Paulo, Danilo Carral, o prefeito Doé Magalhães, o secretário de Educação de Agua Preta, Emelio Júnior, Danilo Santos, o gerente regional de educação, e por do lado Magalhães, deputado estadual. Mais um motivo de gratidão pela educação do Estado do Vitor Público sendo celebrado. De cerâmica também, em gratidão pela educação, devem também... Essas trocas de cerâmica... De cerâmica em... ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL